E aí galera, começa a gravar, manda um oi aí Vai descer aí galera Não, 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 vou levar na mão Tá gravando Leti? Tá gravando já Uhuuu E aqui nós aqui E aí Leti Tá pegando o chão Tá pegando o chão Galera, tô com medo Não, essa câmera pega muito bem Ah é Caralho mesmo E aí Lê, agora a gente vai descer aí Tá bem preso né gente, pelo amor de Deus Tá Ah, vamos lá Segurando aqui embaixo Tá Ela vai rodando, isso aqui vai rodando, como é que é? Não, não é que é Não, você vai, normalmente vai de costas Pra voltar se tá de frente, com o cabelo e o traço, tá em custo, tá bom? Vende o bastão no custo É, eu coloquei Não, a Não entra a trillpante No puço Segura, ó De repente dá um tranco com a sua mão Eu tô tremendo Vamos, vamos Agora que eu tô aqui não vai resistir Moço, moço Só aqui, não enrola na mão Tô aqui Exemplo Eu só posso subir a rola Eu só posso segurar aqui, né? Passa o bastão por baixo do cabo Não, só o bastão E ali vai, né? Meu Deus do céu Vai ter que ser as duas juntas, hein? Não desiste Meu Deus Foi muito bom os momentos vividos até agora Meu Deus do céu, Jesus Eu tô indo, mas eu tô nervosa Eu tô com Menina E se der medo Eu vou fechar o... Vai com medo mesmo Vamos Vamos Meu Deus, um, dois, três e já Agora É agora Meu Deus Tchau 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 E aí 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 E aí